O ará tá no ará, bonitinho, né? Aquele lá tá com lém, ó. Olha o saco da dama. Paga pra me deixar o lém, Mari. Você não manda nem o saco. Ó, isso aqui cai, né? Eu me remexo muito. Olha que bonito. Eu me remexo muito. Mexendo. Tá aí? Não vai ter esse jeito. Mexendo. Faz o pô. Abraça asas aí, pô. Você vai fazer algum barulho que nada? Tch! 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 Aaaah! Eu acho que ele não vai abrir as asas aí. Caló! Caló! Ele sempre abre, o dia quando ele abre. Abre a asa pra banho. Eu acho que tacar uma pedra ele abre, não pode? É. Vai fazer um barulhinho só no negócio e aí abre. Caló! 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 Vai dar uma folha aqui. Ai, que mal. Ah, não foi? Olha só esse piquírito. É um tucano Tucano Outro tucano